Boa noite galera Eu vou mostrar pra vocês aqui um dicionário de acordes Que quando eu tenho dúvidas de acordes, acordes de sonante Eu pego esse meu livro, né, pra poder dar uma pesquisada Aí eu vou mostrar aqui pra vocês Pelo fato dele ser um livro antigo, né, é uma relíquia Ele fica bem guardado, né, dentro desse paquinha Vou deixar aqui pra vocês Ele aqui é 7.488 acordes Diferenciado um do outro, né Pra guitarra e violão Esse aqui é uma coleção completa, né Uma coleção completa É o início Começando de dó Do dó natural Até as mais altas dissonâncias E esse aqui é um livro Ele é um livro americano Fabricação americana Ele é inglês Então aqui, se vocês prestarem atenção Só dó Aqui é só dó Dó com quinta Dó com sexta Dó com nona e sexta E por aí vai Continuando o dó Dó com décima terceira Nona menor e quinta menor Por aí vai Aqui o verso dele Esse aqui pra teclado, né Teclado E esse aqui Guitarra Aqui no caso Esse aqui É isso, né Esse aqui Mas tá aí 7.488 acordes Pra tirar dúvida De qualquer pessoa Inclusive a minha Lógico Obrigadão Um abração E até o próximo vídeo